Sete sinais de que seu xamã interior está despertando. Os xamãs são curandeiros ou curandeiras, que usam sua conexão com a natureza e o mundo espiritual para curar e despertar os outros. Os xamãs viajam para o mundo espiritual usando tambores, ervas e cristais e recuperam informações guiadas psiquicamente de seus guias espirituais, deuses e ancestrais. Eles também têm a capacidade de canalizar outros espíritos, deuses e divindades e são poderosos criadores do mundo ao seu redor. Eles também confiam em sua conexão com a Mãe Terra, para descobrir plantas e ervas curativas. Os xamãs geralmente são iniciados após experimentarem algum tipo de processo de morte e renascimento. Este processo de morte e renascimento pode ser físico, emocional ou energético e muitas vezes, é um indicador de que a alma está pronta para assumir o papel de xamã. De muitas maneiras, os xamãs são curandeiros energéticos, que também têm o dom da mediunidade e da fitoterapia, porém tradicionalmente seu conhecimento é obtido do mundo espiritual e não de um livro. Na verdade, a palavra xamã se traduz em aquele que sabe. O xamanismo evoluiu através de muitas culturas e é semelhante à prática de feiticeiros, curandeiros de energia e praticantes de medicina alternativa. Mas como esse tipo de cura foi condenado por tanto tempo e as bruxas foram queimadas na fogueira, uma prática que era comum, agora se tornou alternativa, e amplamente esquecida. Acredita-se que uma vez que você tenha sido iniciado como xamã em uma vida, você está destinado a voltar, e transmitir um pouco de seu conhecimento em vidas subsequentes. Em uma vida anterior, você também pode ter trabalhado, como aprendiz ou se preparando para sua iniciação como xamã, e pode ser parte de seu chamado nesta vida finalmente assumir seu papel. Se isso ressoa com você, aqui estão sete sinais, de que seu xamã interior pode estar despertando. 1. Você se recuperou, quase milagrosamente de uma doença grave ou rara, experimentou psicose ou foi atingido por um raio, ou algum acidente grave. Podem parecer aleatórias, mas todas essas experiências, estão ligadas ao chamado do xamã. Acredita-se que para ser um xamã você deve experimentar uma completa morte e renascimento de sua alma e muitas vezes isso pode se manifestar como uma doença temporária de algum tipo. Durante essa experiência, algumas pessoas relatam viajar para o mundo espiritual, e serem implantadas com algum tipo de cristal ou conhecimento sobre seu papel como xamã antes de retornar à terra. 2. Você tem uma forte conexão com a natureza, e os animais. Os xamãs têm uma relação especial com o mundo da natureza, e dos animais, e os usam como guias ou mensageiros. Se você está recebendo mensagens de plantas ou animais, ou é sensível à natureza, e ao seu ambiente, isso pode muito bem ser um sinal do despertar do seu xamã interior. 3. Você gravita em direção à fitoterapia ou alimentos para cura, e instintivamente sabe o que precisa usar. Usando a sabedoria dos espíritos, os xamãs são capazes de mesclar misturas naturais de ervas, para curar tanto o corpo energético quanto o físico. Curiosamente, muitas das ervas usadas no xamanismo tradicional para cura, agora são também apoiadas pela ciência. Se você está gravitando naturalmente em direção ao jardim, e às suas ervas para curar qualquer doença, isso pode ser um sinal de uma conexão passada com o mundo do xamanismo. 4. Você faz viagens astrais ou tem sonhos vívidos, onde visita outros mundos ou dimensões. Os xamãs têm a capacidade de viajar para diferentes dimensões, e recuperar informações sobre o passado, presente e futuro de sua alma. Se você possui o dom do xamanismo, pode descobrir que viaja no astral enquanto dorme, ou que tem sonhos estranhos sobre conhecer seres alienígenas ou espirituais. 5. Você tem habilidades psíquicas, recebe premonições ou tem o dom da mediunidade. Como os xamãs trabalham tão de perto com o mundo espiritual, eles geralmente possuem dons de mediunidade e clarividência. Como um xamã renascido, é provável que você também tenha trazido esses dons para esta vida. 6. Você se sente desperto, alegre ou acalmado pelo som do tambor. Os xamãs usam tambores e maracas para ajudá-los a viajar para outros mundos, ou canalizar outros espíritos. Se você se encontra com uma forte paixão pelo som da bateria e outros instrumentos de percussão, isso pode ser um sinal, de que você tem raízes do xamanismo. 7. Você começa a ouvir o chamado de suas raízes xamãs. Uma maneira de saber com certeza, se você possui o dom do xamanismo é, se você começar a sentir o chamado de outro xamã, de seus sonhos, ou do mundo espiritual. Muitas vezes, outro xamã ou mensageiro, entrará em sua vida como forma de lembrá-lo de seus dons, e do caminho que você está destinado a seguir. Você sente que seu xamã interior está sendo chamado para despertar? Gratidão. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. Gratidão.